Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. E para quem não me conhece, eu sou Amadou Pascal, eu sou autora de livros, e eu também faço leituras, consultas, tiragens no Baralho Cigano, no Tarô, e estudo outros tipos de oráculos também. Se é a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Eu posto vídeos com bastante frequência, tanto neste canal aqui como no outro, que é o Bruxinha Intuitiva. O link está na descrição do vídeo. Então já aproveita para você se inscrever e ativar as notificações nos dois canais, e ficar por dentro da programação da nossa egrégora. Se você gostar do conteúdo, peço para você contribuir com uma curtida, um like, pois ajuda muito o canal se você fizer isso. Ok, pessoal? Gratidão a todos. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho diferente no vídeo, é que está muito calor aqui na minha cidade e eu tive que ligar o ventilador. Então talvez fique um ruidozinho de fundo, tá bom? Como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, hoje nós iremos ver um recado de Arcanjo Miguel para a sua vida. Eu fui intuída a trazer um recado da egrégora de Arcanjo Miguel, tanto que escolhi o deck dele, da Espada Luminosa, de Arcanjo Miguel para fazer essa tiragem. Então vamos ver o que a egrégora de São Miguel Arcanjo gostaria de compartilhar com vocês que estão assistindo esse vídeo. Pode aparecer de tudo, várias áreas da sua vida, vamos deixar Arcanjo Miguel canalizar uma mensagem aqui. Opção de número 1 é o punhal com esse baralho que é o Mulheres Lenormand. Opção de número 2 é a opção da chave com esse baralho que é o Girassol Lenormand. E opção de número 3 é a estrela de Davi com esse baralho da bandeira cigana. Também vamos utilizar, como eu havia dito, o Oráculo da Espada Luminosa, de Arcanjo Miguel e o Musha Tarot, que é esse daqui. Ok, pessoal? Pausem o vídeo. Se vocês quiserem escolher mais de uma opção, fiquem à vontade. Lembra de somente absorver o que realmente faz sentido para a sua vida, aquilo que ressoa com a sua realidade. Aquilo que não faz sentido não precisa forçar e encaixar, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou começar com a opção de número 1, a opção do punhal. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Punhal. Vamos ver, então, o que a espiritualidade gostaria de compartilhar. Arquiteto Arcanjo Miguel, gostaria de compartilhar com vocês que se conectaram com o punhal. Qual que é a mensagem, o recado que vai aparecer aqui. Vamos deixar os mentores de luz. Junto ao Arcanjo Miguel, trazerem a mensagem certa. Se conecta, tá? Com o momento da tiragem, para você deixar todos os insights e fichas caírem. Para você deixar a espiritualidade plantar uma sementinha na sua consciência. Aquilo que não faz sentido não precisa forçar e encaixar, tá bom? Vamos lá, então. Cavaleiro de copas, 9 de espadas. Dois de espadas. E o dez de ouros. Ok. Acerto. Vamos lá, então. Olha, pessoal, aqui Arcanjo Miguel está trazendo a informação de que existe um novo amor chegando nos seus caminhos. Existe uma nova paixão, uma pessoa que já pode estar interessada em você. Aqui nós podemos estar falando de um admirador secreto, uma admiradora secreta. Alguém que já pode conhecer você, ou alguém totalmente diferente, novo, desconhecido, que vai cruzar seus caminhos. O cavaleiro de copas normalmente fala de uma pessoa muito apaixonada, muito sentimental, muito romântica. Tem um estilo, um jeito todo apaixonado, conectado de ser. Então, essa pessoa, ela está para aparecer nos seus caminhos. É uma pessoa inspirada, é uma pessoa nobre de valores, nobre de caráter, atenciosa a você. Cheia de energia. Só que o que está aparecendo aqui? Parece que você está num momento muito mental da sua vida. Você não está muito, assim, conectado ou conectada com os seus sentimentos, as emoções. Talvez você esteja tentando resolver pendências relacionadas à vida profissional, vida material, saúde. Está tentando descobrir mais quem você é. Na verdade, você é uma pessoa que está preocupada com alguma coisa. Tem muita caraminhola na sua cabeça. Diria até mesmo que alguns de vocês estão com algum tipo de situação psicológica acontecendo, sendo que pode ser insônia, pode ser depressão, muita ansiedade, até um pânico para alguns de vocês. Então, parece que, assim, vocês estão sentindo uma onda esquisita. Você está tendo algum tipo de sentimento esquisito, como se alguma coisa ruim estivesse se aproximando de você. Só que, na verdade, não é nada ruim que está se aproximando de você. É amor. Provavelmente, você é uma pessoa que deve ter alguns gatilhos traumáticos em relação a paixões, relacionamentos, pessoas interessadas em você, rejeição, coisas assim, né? Tem uma certa desconfiança, tem dificuldade de confiar no interesse genuíno de uma pessoa por você. Às vezes, desconfia. Tipo aquele negócio assim, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, pode ser que tenha uma parte dentro de você, do seu subconsciente, que já está pressentindo a aproximação de alguém que vem para mudar um pouco a sua vida. E essa mesma camada, essa mesma parte sua, está resistente ao amor. Está resistente à mudança criada a partir de algo afetivo, íntimo, de uma paixão, de algo romântico. Você está com dificuldade de enxergar. Talvez você venha a ter dificuldade de enxergar qualidades nesse fulano ou nessa fulana. Mas, pelo que eu estou entendendo, essa pessoa tem, sim, qualidades. É uma pessoa que realmente ama você. Ela tem um sentimento genuíno, verdadeiro por você. É uma pessoa que te ama. Só que, talvez, alguma coisa... Às vezes, aqui a gente está falando, pessoal, até de alguém que está retornando para a sua vida. Alguém com quem você já teve algum tipo de relacionamento, um romance, um lance, alguma coisa assim. Talvez não tenha dado certo. Talvez não tenha dado certo, por N motivos. Mas, eu sinto que, assim, se não deu certo, essa pessoa, ela não foi um crápula, uma pessoa deplorável com você. Foi uma pessoa humana. Foi uma pessoa que, talvez, tenha falhado. Houve aqui alguma falha das duas partes, tanto sua quanto dessa pessoa. Se vocês já se conhecem, né? Se alguém está retornando. Mas, a falha em questão está sendo considerada como imaturidade dessa pessoa. Imaturidade, assim, dificuldade de ser ponta firme em relacionamentos. Dificuldade em ter tido responsabilidade afetiva, talvez, com você ou você com essa pessoa. Então, para alguns de vocês, sim, é o retorno de um amor que, talvez, você tenha achado complicado. Só que essa pessoa, ela está voltando diferente para a sua vida. Ela está voltando com outra perspectiva, com outra intenção. Pelo que eu entendo, é intenção de relacionamento sério. Porque, aqui, a gente tem o 10 de ouro. Isso aqui é um casamento. É um casamento, inclusive, vantajoso financeiramente, tanto para você quanto para essa pessoa. Eu vejo um destino de vocês fazendo a economia girar juntos. Vocês construindo um relacionamento sólido e próspero. Você tem o destino de construir um relacionamento sólido e próspero com uma pessoa especial. Então, se permita. Porque, na verdade, essa pessoa, a paixão dessa pessoa, o sentimento dessa pessoa, ajuda você a resolver essa pendência aqui. Essa pendência mental, essa dificuldade de enxergar coisas boas no amor. Essa dificuldade de se relacionar. Essa pessoa te tira disso e ela vai te apresentar para um novo esquema de vida. Um esquema de vida de felicidade, de plenitude na vida afetiva, emocional, e plenitude nas questões profissionais e materiais. Então, é isso que o Arcanjo Miguel está trazendo de informação aqui para você. Tem uma pessoa chegando no seu caminho. Ou voltando para ele. Vamos lá. Vamos tirar mais informações. Passos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Então, realmente, você, carta da raposa, você é uma pessoa muito desconfiada sobre relacionamento afetivo, sobre pessoas interessadas em você. É uma desconfiança, assim, muito extrema. Só que nesse caso dessa pessoa que tá se aproximando ou se reaproximando de você, não tem nada de errado com essa pessoa. Aqui você vai ter que se permitir, você vai ter que se permitir ser amada, ser amado. Você vai ter que permitir que essa pessoa expresse o sentimento dela por você. Porque tem muito sentimento aqui. Eu acho que, assim, se você é uma pessoa muito desconfiada com essa pessoa em específico, se você já a conhece, é porque ela deve ter pisado na bola. Alguma pisada de bola aqui aconteceu. Só que, Arcanjo Miguel, gostaria que você soubesse que não é porque a pessoa pisou na bola uma vez ou até duas que ela, assim, não se arrepende do que ela fez. Tem algumas atitudes que as pessoas cometem de forma muito imatura, por falta de responsabilidade. Só que essa pessoa, ela não tinha a intenção de te magoar. Ela não tinha a intenção de causar desconforto. Desculpa, pessoal. Ela não tinha a intenção de causar desconforto pra você ou em você. Mas ela acabou causando. Então, a questão é que essa pessoa, ela não tem a intenção mais de cometer essas falhas, de pisar na bola. Porque é uma pessoa que descobriu, assim, que começou a entender que tem um sentimento extraordinário por você. É uma pessoa que reconheceu o quão extraordinário ou extraordinária você é. E se é alguém que não te conhece, a primeira coisa que essa pessoa vai notar é o seu jeito de ser. E ele ou ela vai se encantar muito pelo seu jeito de ser. Pela forma como você se expressa, pela forma como você age, pelos teus sonhos, tá? E essa pessoa, ela, pelo que eu tô entendendo aqui, ela vem pra te oferecer um relacionamento sério mesmo. De união estável, de compromisso assumido, ok? De fidelidade. A carta das alianças com a carta do cão, inclusive, representa isso. Alguém muito fiel. Alguém muito fiel. E essa pessoa, ela vem pra te tirar de uma solidão. Tá? Ela vem pra livrar você de uma solidão... Assim, é uma solidão produtiva e criativa que você tem, porque você é uma pessoa que tem um certo nível de melancolia. Você, alguns aqui da opção de número um, você é uma pessoa melancólica, só que a tua melancolia te ajuda a criar alguma coisa. Alguma coisa artística. Tem gente aqui que compõe música, que escreve poema, que escreve histórias ou pensamentos motivacionais. E muito das suas frustrações e melancolias afetivas te ajudaram ao longo da vida a criar alguma coisa autêntica nesse sentido. Então, saiba você que agora você não precisa mais honrar esse tipo de comportamento. Você não precisa mais prezar pela tua solidão e pela tua melancolia para ser uma pessoa criativa, para se sentir confortável. Aqui tem pessoas que se sentem muito confortáveis na solidão e na melancolia. Por isso que, de certo modo, gera um choque de realidade quando você tem a oportunidade de viver um relacionamento. De ser feliz. Porque você meio que está acostumado ou acostumada a encontrar uma certa alegria na solidão e nas situações melancólicas do dia a dia, nos seus pensamentos e comportamentos melancólicos. Então, Arcanjo Miguel, junto à espiritualidade, está falando para você. Você não precisa mais viver essa vida. Essa vida de isolamento. Porque, na verdade, a sua alma, ela quer construir uma elo, uma união estável com alguém. A sua alma tem a intenção, tem o princípio, o pretexto de fazer isso. E está chegando no seu caminho a pessoa, ou voltando para o seu caminho, a pessoa que vai criar essa realidade, essa felicidade com você. Então, se permita. Essa pessoa está muito perto de chegar. No máximo, o máximo mesmo, dois meses. Para alguns de vocês aqui, o máximo do máximo é duas semanas. Porque essa pessoa já está pintando na sua porta. E alguns aqui, enquanto você está assistindo essa tiragem, essa pessoa já se aproximou de você ou se reaproximou. E você está naquela dúvida. Ai, será que eu dou trela ou será que não? Será que eu quero isso ou será que eu não quero? Tem uma dúvida, tem uma incerteza. Mas essa pessoa, ela é muito fiel. Ela será e é muito fiel a você. Pode sim ter falhado, pisado na bola em vários momentos. Se é alguém que te conhece. Mas essa pessoa, ela aprendeu com os erros. E é alguém que está buscando ofertar a você a paixão mais bonita. O carinho, né? O desejo, a afeição mais bonita que você merece receber. Então, essa pessoa, ela está disposta a viver do seu lado e entregar para você tudo aquilo que você merece. Em termos de amor, de compromisso, de carinho, de afeto, de atenção. E essa pessoa realmente vai viver um compromisso de longa data com você. A ponto de formar família. Ok, pessoal? Então, fica a encargo de vocês se vocês vão aceitar isso ou não. Mas que você precisa tomar cuidado com o nove de espadas, com o dois de espadas. Isso você precisa. Porque o nove com o dois de espadas está causando em você uma dificuldade de julgamento. Na verdade, está causando um bloqueio mental. E quando você está com um bloqueio mental cheio de caraminhola, de dúvidas e incertezas. Às vezes, você pode julgar algo equivocadamente e deixar uma oportunidade de ser feliz passar. Então, leve em consideração o que essa tiragem está te falando. Pondere. Seja uma pessoa ponderada. E não tente decidir nada pela mente. Apenas se permita sentir. Do mesmo jeito que essa pessoa vai alegar que ela está sentindo algo por você, se permita sentir também. Se permita entender o que você está sentindo. O que você sente por essa pessoa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tirar as duas últimas cartas. Ó. Você está protegido. Você está seguro na minha bolha de luz. Você pode proceder com confiança. Tá vendo? Você pode seguir adiante dentro desse relacionamento. Confia nos anjos. Deixe as suas expectativas de como os seus sonhos deveriam se tornar realidade. Confie que o céu, o paraíso, tem um plano perfeito para a sua vida. Essa pessoa que vai voltar ou chegar na sua vida é o plano perfeito dos seus anjos. Existe um propósito divino a ser vivido entre você e esse fulano ou essa fulana aqui. Então, confia. Mesmo que, às vezes, a sua vida esteja tomando um rumo completamente diferente por conta da chegada ou da volta dessa pessoa, confie que é inclusive para melhor. O desfecho da sua vida, o desfecho da sua vida, o desfecho tanto da vida afetiva quanto dos seus outros sonhos, vai te surpreender. Porque você vai viver algo melhor do que você estava imaginando. Então, o paraíso tem um plano perfeito divino para você. Prossiga com confiança, aceite ser amado ou ser amada. Essa pessoa, ao você recebê-la na sua vida, você vai perceber que você vai precisar mudar muito da sua rotina. Você vai precisar mudar muito, assim, dos seus hábitos. Mas vai ser para melhor. Você vai se surpreender muito com o resultado de tudo isso. Porque tem sonhos que os mentores, que os seus anjos e arcanjos estão realizando para você. Só que estão realizando de uma maneira diferente. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para quem se conectou com a opção de número 1. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês tudo de bom. Muito amo tê-los nos caminhos de todos. Vamos para a opção de número 2. E op, tchau! A opção de número 2, pessoal, é a chave. Vamos deixar aqui. E vamos ver, então, Qual que é a mensagem de Arcanjo Miguel para a sua vida? Da Grégora de Arcanjo Miguel para você? Se conectou com a opção da chave? O que vai aparecer aqui? O que os mentores de luz gostariam de compartilhar junto da Grégora de Arcanjo Miguel? O que você precisa saber? Se conecta com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e fichas caírem. Para você deixar a espiritualidade plantar uma sementinha na sua consciência. Aquilo que não faz sentido, não precisa forçar a encaixar, tá bom? Apenas absorva aquilo que te ajuda de alguma maneira, que te atende. Nem sempre a tiragem vai bater 100% com você. Vamos lá, então. A opção de número 2, chave. 3 de copas. 8 de ouros. A estrela. E a morte, ok, forte. Maravilha, pessoal. Olha, aqui, na opção de número 2, Arcanjo Miguel está trazendo a informação sobre você conseguindo, você entrando numa fase de muito aprimoramento da sua vida. Pelo que eu entendo, existe um grupo social. Você junto a outras pessoas, você convivendo com outras pessoas, que vai fazer uma grande diferença na sua vida, ou já está fazendo. Tem alguns aqui na opção de número 2, que vocês já estão participando de algum tipo de equipe de trabalho, equipe de projeto. Que às vezes você estava em dúvida, assim, se isso te levaria a algum lugar. Nossa, será que essa ideia, será que essa produção, essa criação vai me levar para algum lugar? Será que eu vou obter resultados, lucro, recurso, retorno disso daqui? A resposta é sim, tá? Se você já está. E se você ainda não está desenvolvendo nada com outras pessoas, se você, de repente, está numa jornada mais individual, né? De criação e produção individual, buscando o seu crescimento, buscando a sua expansão diante das suas próprias ideias, parece que vai chegar no seu caminho, vão cruzar o seu caminho pessoas que têm algum tipo de afinidade com você. Uma afinidade de propósito, uma afinidade de ideais, uma afinidade de conceitos, técnicas, habilidades, visão de mundo, tá? Então, aparentemente, você da opção de número 2, você não veio para fazer nada sozinho. Tem coisas que você vai sim, tem projetos na sua vida que você vai desenrolar, vai desenvolver sozinho ou sozinha. Mas existe algum projeto, existe algum sonho que você tem, que você já tem ou vai descobrir que tem, que envolve outras pessoas? E é justamente o envolvimento com essas pessoas, o celebrar a vida com essas pessoas, o encaixar as engrenagens do seu pensamento com os pensamentos dessas pessoas, vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida dessas pessoas. Então, você está entrando, você está ingressando numa fase da vida onde o teu trabalho de desenvolvimento, desenvolvimento de criar conteúdo, de criar uma empresa, de criar um projeto, empreendimento, está relacionado com a ajuda, a contribuição, a contribuição de outras pessoas. Então, o Arcanjo Miguel está falando para você que a sua vida vai entrar, ou já está entrando, ou já entrou num ponto onde você recebe a contribuição de outras almas encarnadas, que vão ajudar você a aprimorar e lapidar o teu legado, a tua empresa, a tua ideia, sabe? Tem aqui alguma coisa envolvendo ideia, tem aqui um sonho sendo realizado. Essa carta da estrela fala de um sonho sendo realizado e está relacionado com vida profissional. E pelo visto, o que ajuda você a realizar esse sonho, essa ideia, são outras pessoas, que vão contribuir, vão agregar valor e mais inspiração aos teus projetos. Há projetos que você já tem em mente ou há projetos que você ainda vai ter. Então, é momento de você dar espaço para a contribuição das pessoas. É momento de fazer amizades. É momento de se permitir ser influenciado, influenciada pelas pessoas certas. E influenciar essas pessoas. É momento das trocas. É momento das conexões de alma. É momento da canalização de ideias geniais. E como é que você vai canalizar essas ideias? De tanto conviver e ser influenciado ou influenciada por pessoas decentes, pessoas que têm uma afinidade com você, você vai estar trabalhando muito o teu campo psíquico, intuitivo, mediúnico. E através disso, dessa influência, desse trabalho, desse aprimoramento, você vai estar mais preparado ou preparada para canalizar algumas ideias geniais e brilhantes que estão relacionadas com os seus dons. Você é uma pessoa muito dotada. Oito de ouros com a carta da estrela, você tem muito dom. Mas assim, você tem dons que você desconhece. E aí você precisa dessas pessoas para você descobrir os dons que você ainda não conhece. As técnicas, habilidades, talentos que você ainda não sabe sobre si mesma ou sobre si mesma. E aí, por conta da influência dessas pessoas, do conceito de vida delas, da bagagem que elas trazem, dos livros que elas leram, dos sonhos que elas tiveram, das experiências que elas tiveram, toda a contribuição dessas pessoas vai, assim, fazer um milagre na sua vida. e vai te colocar exatamente na fase, no ciclo, no ponto que você desejava de sucesso. Existe aqui, pessoal, uma... Existe a vida de vocês, o destino de vocês sendo ressignificado, sendo reciclado por conta disso daqui, ó. Por conta desses encontros, desses envolvimentos, dessa influência na sua vida. É muito legal o que está sendo mostrado aqui, porque você vai conseguir soltar e mudar alguns padrões. Você vai conseguir soltar e mudar padrões que não representam mais nada pra você. Não faz sentido você sustentar. Não faz sentido você levar isso adiante. Entende? Então, essas pessoas, elas vão mostrar pra você que existe um outro lado da vida. Que existe uma outra maneira de você ser feliz e sentir que... Sentir que você pode realizar seus sonhos, né? Sentir que você pode ser mais produtivo ou produtiva. Então, aqui, a sua vida, com certeza, vai se transformar. E vai se transformar pra melhor. Tem algum tipo de metamorfose, renascimento. Metamorfose, renascimento, pra acontecer com quem se conectou com a opção de número 2 por causa da influência dessas pessoas, do legado que elas vão compartilhar com você, da contribuição, da forma como elas vão te ajudar a criar, a dar mais forma e conteúdo pras suas ideias. Isso vai trazer esse renascimento, essa metamorfose que você tá buscando. A carta da estrela, ela fala muito de pessoas que têm um destino de certa fama estrelato também. E você vai conseguir isso junto com essas pessoas aqui, ó. Provavelmente, pra alguns aqui da opção de número 2, dependendo do tipo de vida, sei lá, destino que você tem, essas pessoas são famosas já. São pessoas que têm um nível de visibilidade, popularidade, que vai contribuir com o seu. Às vezes, isso daqui são pessoas, inclusive, famosas na área de entretenimento. Coisa de televisão, coisas de influenciadores na internet, tá? Então, pra alguns de vocês, se você, por exemplo, tem o destino de ser, se você tem o sonho de ser atriz, de ser ator, de aparecer, de repente, em alguma coisa de novela, teatro, dança, música, enfim. Se você tem a disposição, o desejo, a vontade de... estar na mídia, né, e trabalhar com entretenimento, essas pessoas, elas já trabalham com isso e elas vão te ajudar nesse intento, ok? Então, se permitam, porque aqui tá sendo mostrado algo muito legal que você vai experimentar, que você vai vivenciar com outras pessoas importantes pra sua alma. Vamos lá, vamos mostrar mais informações com o baralho cigano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, essas pessoas, elas são fiéis. Sabe qual que é a tua grande sorte aqui? Você que se conectou com a opção de número 2? Encontrar pessoas que demonstram, né, tem um caráter, uma decência, uma personalidade, uma postura de vida exemplar. São pessoas nota 10. Sabe quando, aquele momento que você ergue a mão pro céu e fala assim, graças a Deus que essa pessoa cruzou o meu caminho? Porque se não fosse ela, eu não teria conseguido desenvolver metade do que eu tô desenvolvendo? Então, é essa a ideia. É você tendo a sorte de encontrar pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Porque, na maioria das vezes, por algum motivo, a gente tá sempre encontrando gente que parece que não vale muito a pena, né? Gente que mais subtrai do que soma. Gente que causa desconforto em você, que causa desequilíbrio, que ativa gatilhos desnecessários. Pessoas muito desafiadoras. Mas essas daqui, que já cruzaram, ou estão pra cruzar seu caminho, elas são leais. Elas têm um nível de lealdade, de cumplicidade, que você jamais esperaria de ninguém na sua vida. Até mesmo se você for aquele tipo de pessoa que se acostumou a fazer as coisas sozinha ou sozinha, porque você nunca recebeu essa cumplicidade, esse apoio dos outros, ainda mais que você ache que isso aqui não existe. Porque você tá acostumado ou acostumada a resolver as coisas por si mesmo ou por si mesmo, e quando você foi, sei lá, pedir ajuda de alguém, você recebeu um não ou sequer pensou em fazer isso por causa de experiências do passado, né? Então, Então, você vai se surpreender como existem sim pessoas extraordinárias no mundo. Como existem pessoas especiais e muito decentes com quem você vai poder contar ou já pode contar. Pelo que eu tô entendendo aqui, você vai criar alguma coisa com esse grupo de pessoas aqui, esse trio de pessoas. São mais pessoas, tá, pessoal? Não é uma só. Vocês vão encontrar mais de uma pessoa que vai ser, que vai ter afinidade energética de propósito de vida com você. E, aparentemente, a ideia é que você e essas pessoas criem algum espaço de desenvolvimento profissional. Eu não sei exatamente com o que você trabalha. Eu falei pra alguns de vocês aqui de alguma questão de entretenimento e arte, né? Mas, pra outros, pode ser qualquer vertente, qualquer ramo profissional. Principalmente se for algo mais empreendedor, tá? Então, você junto a essas pessoas vai começar a criar uma... Alguns projetos. Vocês juntos vão lapidar uma ideia voltada pra algo empreendedor, comercial, um centro de atendimento, uma escola, uma instituição. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Mas você e essas pessoas, com certeza, saberão. Porque vocês vão unir esforços pra criar isso. Pra criar essa empresa, tá? Pra criar esse centro de treinamento, alguma coisa assim, tá? Então, olha, a sua vida, ela tá tomando rumos, assim, bem legais. Rumos que a própria espiritualidade entende como a base da encarnação humana. Que é o trabalho em equipe, é o trabalho em comunidade. Você não veio pra trabalhar sozinho ou sozinha nas coisas. Você veio pra unir esforços com os outros. Aqui dá pra perceber que você vai canalizar ideias brilhantes. E que aquilo que antes causava, sei lá, instabilidade, confusão pra você, que gerava uma certa dificuldade na hora de entender a sua... Entender que ideias que você poderia ter, como é que você poderia criar as coisas, tudo isso tá desanoviando. Eu sinto que alguns de vocês são pessoas geniais, super criativas, mas vira e mexe, a cabeça de vocês dá um bug, né? A cabeça de vocês bloqueia, trava e parece que vocês não conseguem criar e idealizar nada. Com a influência dessas pessoas, isso que causa tanta ansiedade e aflição em você vai ser dissipado do seu caminho e você vai começar a ter ideias geniais e brilhantes a respeito de vida profissional. E você também é uma pessoa que vai começar a ter muito mais sorte na vida. Eu vejo um momento muito auspicioso pra você. Eu vejo um momento de grande renascimento. E você renascendo pra uma fase onde você consegue acessar a sorte de forma muito prática. As coisas vão acontecer como você precisava e gostaria que elas acontecessem. Só que você precisa dar espaço pra espiritualidade encaixar essas pessoas na sua vida. Ok? Pra espiritualidade criar esse cenário, esse contexto pra você. Vamos lá, vamos tirar as duas últimas cartas. Pessoal, começa a ficar muito quente, a gente tem que ligar a ventiladora, a minha voz fica horrível. Tô tomando água, tô tomando chá, mas às vezes dá uma falhada. Peço desculpas e peço a compreensão de todos também. Tchau. 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 é isso, tá bom, acredite no propósito divino porque essa experiência de trabalho em equipe com outras pessoas tem algum significado importante pra sua alma tem alguma coisa curativa pra sair disso, tá você está num caminho de crescimento o teu caminho de crescimento ao lado dessas pessoas importantes até porque você é alguém que veio pra ser luz na vida de muita gente, você veio para inspirar muito as pessoas então, Arcanjo Miguel fala que do mesmo jeito que essas pessoas elas vão contribuir com a sua vida você vai contribuir muito com a vida dessas pessoas e de um público que vocês vão atender que vocês vão acessar esse trabalho em equipe de conexão de lealdade ajuda, faz com que vocês atendam a um público de outras pessoas que vão se beneficiar muito das habilidades e capacidades que vocês têm ok? então, faz parte faz parte da da missão da sua alma estar com essas pessoas é... trocar energia trocar inspiração com elas e depois juntos ou juntas vocês inspirarem os outros também o público que vocês vão atender dentro desse espaço aqui, desse local que vocês ainda vão construir que vocês ainda vão erguer às vezes esse espaço ele é um espaço virtual, tá? grupo de apoio grupo de atendimento coisas à distância aqui fala que Arcanjo Metatron e Arcanjo Miguel estão ajudando vocês a focarem nas coisas que vocês realmente precisam focar porque parece que tem assuntos triviais da vida que estão distraindo vocês coisas assim bobagemzinhas da vida que estão distraindo vocês e aí então parece que você vai recuperar um foco maior de vida daqui pra frente tá até relacionado com esse renascimento aqui com esse novo significado de vida a sua vida ela vai tomar um novo rumo de significado daqui pra frente você tá seguindo por um conceito um significado que você conhece individualmente mas através da influência dessas pessoas um novo estilo de vida um novo propósito propósito vai aparecer pra você e vai ajudar você a ter cada vez mais foco na vida tá bom pessoal era isso então que eu tinha para quem se conectou com a opção de número 2 eu espero que tenha ficado tudo claro desejo a vocês tudo de bom muito amor tá luz nos caminhos de todos vamos pra opção de número 3 e op tchau ok pessoal opção de número 3 vamos deixar o símbolo aqui ao lado estrela de Davi e vamos começar então com o tarot pra gente ver qual que é a mensagem de Arcanjo Miguel pra você o que que Arcanjo Miguel gostaria que você soubesse nesse momento qual que é o recado importante se conecta com o momento da tiragem pra você deixar todos os insights e fichas caírem pra você deixar a espiritualidade plantar uma sementinha na sua consciência aquilo que não faz sentido não precisa forçar encaixar tá bom e vamos lá opção de número 3 ok as de copas rei de copas nove de copas e a morte ok ok muito bem certo olha pessoal opção de número 3 ela está falando sobre questões de ordem emocional afetiva íntima de relacionamento você é alguém que pelo visto tá se abrindo para sentir mais a vida e também se abrindo pra se permitir viver algo romântico tem um sentimento muito forte acontecendo aqui um sentimento de amor genuíno a gente pode tá falando pessoal na opção de número 3 de algo espelhado de alguma coisa que alguém gostaria de falar pra você e arcanjo miguel tá meio que passando um recado então veja o que que faz sentido porque aqui parece que existe uma pessoa que tem um sentimento muito mas muito forte por você essa pessoa ela te ama ela te ama com todas as forças que que ela tem e eu sinto que se isso não tá espelhado você está prestes a viver um grande amor mas quando eu falo um grande amor é um grande grande mesmo é uma coisa é um relacionamento muito satisfatório com todos os tipos de situações satisfatórias a nível de sexualidade a nível de compromisso a nível de crescimento em conjunto tem algo muito poderoso por trás através do amor na sua vida tem algo muito poderoso que o amor vai criar na sua vida então se prepara porque se você não tá se relacionando com ninguém se de repente você não tem nenhum crush nenhum amor à vista existe uma paixão extraordinária aqui pra transbordar e eu sinto que alguns de vocês da opção de número 3 são o objeto de interesse o foco de amor de alguém tá ou de mais de uma pessoa porque existe algo muito amável em você existe assim uma é você tá exalando algo amoroso na verdade é como se o arcanjo Miguel estivesse te falando assim ao contrário do que você pensa você é sim uma pessoa fácil de amar às vezes você tava pensando assim poxa mas eu sou uma pessoa tão complicada eu tenho comportamentos assim assim assado é desafiador me amar as pessoas parece que tem as pessoas parece que às vezes não tem paciência comigo um negócio assim se de repente você tava pensando isso né se você tava pensando que ser amado ou ser amado era uma coisa que demoraria muito tempo a acontecer na sua vida ou sequer aconteceria você tava enganada porque na verdade você é alguém você tem um nível de dignidade de doçura em você e eu acho que você vai se surpreender até mesmo com a maneira com que você vai se comportar socialmente daqui em diante eu sinto que é como se você fosse se você ainda não é essa pessoa amável não se comporta dessa forma amável você vai se sentir seguro ou segura para começar a se comportar assim cumprimentar as pessoas ouvir as pessoas sorrir pras pessoas falar mesmo com as pessoas trocar energia com os outros e por causa desse seu comportamento onde você vai ser luz e amor por onde você passar você vai começar a chamar a atenção das pessoas e se você não se não tem ninguém interessado em você nesse momento se você não está interessado ou interessada em ninguém existe um rei ou uma rainha de copas aqui para chegar em você então como eu falei para alguns ou essa pessoa já te ama porque é alguém que faz parte da sua vida te vê em algum lugar enfim te vê na internet ou você vai começar a estar no radar você vai entrar no radar das pessoas que estão dispostas a amar que são capazes de amar é exatamente isso você vai entrar no radar das pessoas que são capazes de amar e aqui existe um rei ou uma rainha de copas é mais de uma pessoa capaz de amar que vai começar a se interessar por você e nutrir um sentimentos muito verdadeiro e abundante por você você é uma pessoa que tem um destino de realizar todos os seus sonhos e parece que esses sonhos que serão realizados serão através de uma relação de amor mas é uma relação de amor muito forte mesmo porque você vai encontrar alguém ou você já encontrou alguém que é capaz de fazer o possível e o impossível para fazer você feliz para ver você feliz ok? então você parece que vai ganhar na loteria da vida afetiva do amor porque tem uma pessoa que vai simplesmente mover céus e terras para ajudar você para fazer você realizar todos os seus sonhos para ajudar você a comprar a casa que você queria o carro que você queria viajar para onde você queria viver a vida que você queria viver ok? pelo visto o amor vai mudar a sua vida a carta da morte saiu também na opção de número 2 nessa mesma posição nessa mesma casa só que no caso aqui da opção de número 3 o que vai fazer você renascer o que vai mudar seu destino o que vai colocar um significado um propósito novo para a sua vida é o amor o amor vai transformar você o amor vai fazer você encerrar um ciclo e ressuscitar para algo novo e muito mais promissor e satisfatório então o arcanjo Miguel está falando para vocês deixar que o amor aconteça na sua vida porque se você é aquela pessoa que está caçando maneiras de realizar sonhos de se realizar profissionalmente alcançar o reconhecimento profissional que você queria se você tem metas e objetivos de vida muito fortes e você está correndo atrás deles saiba que é o amor é o relacionamento com alguém é ser amado ou amada por uma pessoa e amar essa pessoa que vai fazer você realizar todos esses objetivos e metas de vida não era isso que você vinha pedindo para a sua espiritualidade você vinha pedindo para a espiritualidade ajudar você a realizar seus objetivos ah espiritualidade eu quero me tornar tal pessoa eu quero ser bem sucedido nisso eu quero passar naquele concurso eu quero ter tal tipo de carreira eu quero ser eu quero ser uma pessoa cada vez mais popular em tal tipo de carreira enfim você vinha pedindo você vem pedindo coisas para o plano espiritual a carta do as de copa são bênçãos pessoal e ela apareceu na primeira casa na primeira posição ou seja é uma chuva é uma enxurrada assim de bênção sobre vocês através do amor esse rei de copas além de estar representando uma pessoa encarnada também está representando um mentor que pode ser o próprio arcanjo Miguel que pode ser arcanjo Metatron toda uma representação toda uma constelação de seres multidimensionais que estão atuando a fim de entregar para vocês da opção de número 3 tudo o que vocês merecem receber o nove de copas é uma carta de mérito porque é uma carta que fala que você está construindo um castelo e que você merece construir isso e ser feliz dentro desse castelo porque você está fazendo para merecer você está fazendo por onde e a sua vida vai mudar para melhor você vai entrar numa fase mais promissora da sua vida e o amor tem muito a ver com isso tá pessoal então ó vocês vão ser felizes na vida amorosa vocês serão amados ou amadas como vocês merecem ser só que aí entra aquela questão de alguns de vocês precisarem trabalhar uma noção um senso de merecimento porque às vezes você não sente que você merece ser amado ou amada na grandeza na escala do que eles estão colocando aqui então comece a viver assim viver amando e sendo amada eu amo a vida eu amo as pessoas eu me amo então conforme você vai projetando esse amor em tudo que você faz e tudo que você é e tudo que você vivencia você atrai amor para a sua vida e vai atrair uma pessoa capaz de te amar eu amo eu amo eu amo eu amo Aqui, muito bem. Bom, aqui na parte do varalho cigano, pessoal, essas bênçãos que vocês estão recebendo vão ajudar muito no crescimento, na expansão, florescimento e frutificação de vocês. Vocês vão começar a dar muitos frutos e a vida vai começar a se tornar muito mais saudável. Aqui eu vejo uma qualidade de vida pra você através de bons sentimentos, de positividade e principalmente você vendo as coisas darem certo. As coisas vão começar a dar muito certo pra você daqui pra frente, você vai sentir um bem-estar extraordinário. Aqui também tem... você vai despertar isso, você vai despertar o sentimento de uma pessoa, ou já despertou, né? Do mesmo jeito que você vai despertar o seu próprio sentimento por alguém. Tem alguma coisa sendo ativada, tem alguma coisa sendo mexida, reciclada, ressuscitada. E você com certeza já está... alguns aqui já estão mexendo ou vão mexer com o sentimento de amor e paixão de algumas pessoas. Você vai causar paixão nas pessoas. E tem uma em especial que é... que vai propor alguma coisa pra você. Que vai propor um relacionamento ou já está vivendo um relacionamento com você. Essa ativação de sentimento, inclusive, essa ativação de maturidade emocional, responsabilidade afetiva, inteligência emocional e afetiva, é algo que vai trazer muito avanço e progresso pra tua vida. Pros teus sonhos, pros teus desejos. Você é uma pessoa que tem muitas ambições, né? Senão não apareceria essa carta pra você. Você tem muitas ambições. E ao longo de toda a sua vida, essas suas ambições, elas estiveram em primeiro lugar da lista. Muito acima de relacionamento, de amor, de crush, de romance. Mas o que você não sabia era que... Era exatamente o amor, o romance que ajudaria você a concretizar todas essas ambições e esses sonhos. E isso tá chegando agora pra você. E realmente, essa pessoa, esse sentimento, esse amor vai empurrar você na vida. Vai fazer o vento soprar a seu favor. Soprar em seu benefício. Tá? Vai ser extraordinário isso aqui. Você vai perceber uma aceleração, um movimento acelerado de realização, concretização dos seus sonhos e objetivos de vida. Por causa desse sentimento. O as de copas, pessoal, fala de algo que tá chegando rapidamente na sua vida. Então, como eu falei pra vocês, se vocês ainda não despertaram esse sentimento em alguém, vocês vão começar a despertar. Muito forte. Tá? Aqui mostra que pode ser que você tenha um pouco de medo das mudanças que vão começar a acontecer na tua vida. Porque são mudanças que, de repente, você não estava, assim, prevendo. Ah, eu não imaginava que as coisas fossem acontecer dessa maneira. Quando você menos percebe, tá você mudando de casa, tá você indo morar em outro lugar, tá você indo morar em outra cidade. Pra alguns aqui, da opção de número 3, essa pessoa, ela pode estar distante geograficamente de você. E você vai mudar pro lugar onde essa pessoa tá. Alguns, tá? Vocês vão mudar pra cidade onde essa pessoa mora. Essa pessoa vai, tipo, resgatar você de onde você tá. E pode ser meio assustador. Pode ser assustador a forma como as coisas vão acontecer. Como as coisas vão finalizar e iniciar. Porque muita coisa vai ser finalizada assim na sua vida. Rotinas, hábitos que você tinha. E outras serão iniciadas. E pode ser que você fique meio assim, nossa, tô meio inseguro. Tô meio insegura com relação a isso. Mas não precisa estar, porque confia no desconhecido. Confia no que o novo tem pra te oferecer. Confia no que o seu novo ciclo de vida, baseado no amor e numa relação de amor, tem a te oferecer. Porque esse novo ciclo de vida, ele é, sim, meio que conflitante com o estilo de vida que você tinha antes desse amor, desse relacionamento. Por isso o susto. Tipo assim, ah, será que eu tô no caminho certo? Será que eu realmente tô no caminho certo pra realizar esses meus sonhos, esses meus desejos? Porque não parecia que era esse caminho que eu tinha que tomar pra realizar isso. Pra me tornar essa pessoa de reconhecimento que eu quero me tornar. Pra ter essa carreira que eu quero ter. Pode ser que você fique assim, meio em dúvida, porque as coisas vão tomar rumos diferentes. Mas a espiritualidade tá falando pra você. Se permita, se joga. Se joga pro novo, experimenta. Se você achar que não deu certo o suficiente, você volta pra onde você tava. Mas se permita. Porque você vai se surpreender muito com o início das coisas. Vamos lá. Vamos tirar as duas últimas cartas. Vamos lá. O caminho adiante está aberto. Arcanjo Miguel está com você. Olha só, né? Você não está bloqueado. Possibilidades e oportunidades estão abundantes. Arcanjo Miguel vai guiar você em direção à sua liberdade pessoal e espiritual. Exatamente. Exatamente, tá? O amor vai trazer uma liberdade pessoal e espiritual pra você. E o caminho é desconhecido, mas o arcanjo Miguel tem um mapa. Você pode não ter, a tua mente pode não ter, mas o arcanjo Miguel tem. E agora, pessoal, é chegado o momento de vocês seguirem o coração, tá? Vocês seguiram muito a mente racional até aqui. Agora é o momento de seguir o desejo, o sonho, o sentimento. Então, a arcanjo Miguel fala que está trabalhando ativamente nessa situação, nesse relacionamento, nesse amor, nesse destino. E está aqui ajudando você. Apareceu essa carta embaixo do deck, né? Razão, que é a pena, a espada, o ar. E a emoção, o coração. Então, aqui fala que você merece ser feliz. Então, o que você quer priorizar daqui pra frente? Você quer priorizar a sua felicidade e você viver um grande amor? Ou você vai priorizar os seus planos iniciais? Porque parece que pra muitos de vocês, nos planos iniciais, não tinha relacionamento. Era você e Deus. Era você e o arcanjo Miguel. Era você e a espiritualidade. E agora, eles aparecem com algo novo aqui. Então, o que você vai priorizar? O mapa, o plano original ou o plano que o arcanjo Miguel e a espiritualidade têm pra tua vida? Porque no plano deles, o que você deve seguir é o amor. É o coração, é o sentimento. É aquilo que traz completude emocional pra você. Mas parece que ao longo de muito tempo da sua vida, você não se permitiu seguir isso. Porque você precisou, ao longo da vida, ser uma pessoa ponta firme, né? Pulso firme com você mesma ou com você mesma. Mas agora já é seguro se entregar. É seguro se entregar pro desconhecido e viver uma grande felicidade. Experimentar isso, entende? Experimentar viver de forma espontânea, de forma apaixonada. Porque na verdade é a forma espontânea e apaixonada que vai fazer você realizar as suas metas e ambições de vida. Não é o teu jeito rígido, rigoroso, engessado de ser. É essa espontaneidade que antes você julgava como, sei lá, hábito negativo, alguma coisa assim. Pessoal, vocês têm muito a refletir, muito a pensar. Mas além de tudo, vocês têm muito a se permitir aqui. Porque a vida de vocês tá mudando. E tá mudando pra melhor. E você vai começar a sentir um amor pela vida diferente do que você vinha sentindo. Você vai se conectar com a vida de uma forma muito diferente. Você vai ver que é seguro. É seguro se conectar pelo coração. Independente se existem pessoas podres pelo mundo. Pessoas, sei lá, que fazem você se sentir mal. Muito além dessas pessoas, existem pessoas capazes de te amar. Pensa nisso, tá bom? Então era isso que eu tinha pra quem se conectou com a opção de número 3. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês tudo de bom. Muita amor pela luz dos caminhos de todos. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E tchau.